Então, você achou que era o fim da história? Você achou que tentar uma vez era suficiente? Você achou que depois de uma derrota era a hora de parar? Você achou mesmo que depois do primeiro tombo era a hora de desistir? Você achou que depois da primeira porrada era a hora de jogar a toalha? Quem você é, filho? O que você espera da vida? O que você acha que a vida é? Se você não trabalhar duro pelo seu sonho, já era Game over Se você não trabalhar duro pelo que você quer na vida, já era Já era sua faculdade, já era seu emprego Já era seu sonho de ser policial, jogador, médico, bombeiro Já era sua oportunidade que lutou por tanto tempo Se você não fizer o trabalho, já era Você não pode simplesmente olhar a vida e dizer Eu tentei Eu fiz uma, duas, três, dez vezes e não consegui E aí, acabou? Não O mundo é uma constante prova de resistência E você terá que ser forte pra passar E você terá adversários lá fora Pronto pra te devorar vivo Lá fora que o bicho pega Todos correndo no mesmo espaço E muitos buscando o mesmo sonho que você Não é hora de abandonar o navio, guerreiro Eu estou dizendo a você O mundo não é um grande e lindo arco-íris Mas você pode correr para alcançar o porte de ouro Você pode levantar agora E começar a fazer alguma coisa Você pode deixar essa ideia equivocada de que a vida está aí E que você só vai passar por ela Ao invés de agarrá-la Modificá-la Deixar sua marca nela Sim Você pode É hora de começar a olhar a vida diferente Diferente de onde você está Eu estou dizendo a vocês Hoje é hora de levantar essa bunda do sofá E começar a trabalhar em direção aos seus sonhos Vamos O mundo já começou há muito tempo E você está atrasado Quantos anos você está? A contagem não para Tic-tac, tic-tac, tic-tac Vamos O tempo está correndo